O problema da apendicite é que, muito precoce, você tem uma sintomatologia muito frustra e os exames de imagem, vou mostrar para vocês, não são tão legais e são tão específicos para a gente conseguir. Muito tarde, demorou, risco de complicação é muito grande, de formação de abscesso, de fazer perfuração com peritonite, com pneumoperitônio e dá ruim, tá? Mas a gente vai aprender como que a gente pode fazer isso para ficar melhor, tá certo? A amorexia ou hiporexia é bastante comum, tá? 68% dos pacientes vão queixar, é uma dor, é uma sintomatologia frequente inicialmente, geralmente ela precede a dor, tá? A dor, quando ela começa, geralmente ela é leve, ela é do tipo cólica, então ela vai e vem, geralmente ela é bem específica, mais na região periubilical ou epigástrica, em torno de 24 horas ela amiga para a fossa ilíaca direita e tem sensibilidade naquela palpação do ponto de McBurn, que é o ponto, eu vou mostrar para vocês, eu trouxe vídeo, tá? Tem bastante vídeo nessa aula sobre como que a gente vai fazer os reflexos, tá bom? Vai ter um aumento da dor, cada vez mais vai aumentando essa dor, vai começar a ter sensibilidade de rebote, que é aquela descompressão brusca, o paciente tem dor, tá certo? Isso mostra irritação peritonial e aí, principalmente nas crianças, a anorexia seguida de dor periubilical é muito sugestiva de apendicite, a gente tem que investigar, tá certo? Então lembra aqui. Aí eu trouxe para vocês, eu vou mostrar depois, uma sequência de sintomas para a gente se atentar, se pode ou não pode ser apendicite, tá? Então vamos para os sinais importantes, sinais de exame físico, tá bom? Sinal de Bloomberg, tá? O paciente vai ter dor, a descompressão brusca do ponto de McBurn, tá? Qual que é esse ponto? Você vai traçar uma linha imaginária entre a cicatriz umbilical e a espinha ali à direita, tá? E esse ponto fica bem na intersecção do terço médio e do terço inferior ali dessa linha imaginária, tá? Então você vai fazer a descompressão e vai soltar, tá? Deixa eu tirar aqui. Então olha lá, ele tá lá no ponto, tem uma linha imaginária aqui, ele pega ali no terço inferior e aí na hora que ele tira bruscamente, o paciente sente dor, tá? O sinal de Hovzink, ele é basicamente a mesma coisa, mas feita do lado esquerdo, então ele vai ter uma, vai ter esse deslocamento de gases, tá? E distensão de seco do lado esquerdo e aí vai, o paciente vai sentir dor, tá certo? Vai sentir dor do lado direito quando o profissional palpa o lado esquerdo, ok? Dúvidas, pessoas? Outro sinal, sinal do Pessoas, tá? Ele é um indicativo de apêndice retroperitonial, então o que que vai fazer? Você vai pedir para o paciente ficar em decúbito lateral esquerdo, aí o examinador vai fazer o quê? Uma hiperextensão passiva do membro inferior, então ele vai puxar a perna para trás, tá? Então vou fazer aí uma extensão. E aí na hora que ele puxa para trás, o paciente vai sentir dor na fossa ilíaca direita, tá? Você vê a cara do senhorzinho lá, ele fala, ah, deu um grito aí e tal, certo? Lembrar que ele não é exclusivo da apendicite, mas ele pode acontecer também nos pacientes com pia nefrite, pancreatite, abscessos do músculo Pessoas, mas ele vai mostrar que ali a região do Pessoas está inflamado, tá certo? Isso é um outro sinal. Galera do Insta, os vídeos estão no YouTube, tá? E galera que depois vai assistindo a comunidade, é assim mesmo, tá bom? Que é ao vivo. E o último sinal é o sinal do obturador, que ele ajuda a gente a fazer diagnóstico quando a pente está mais próximo da região pélvica, tá? Então o que que vai acontecer? Você vai fazer uma rotação interna da coxa, tá? Direita, flexionada, então você vai botar o joelho para dentro, assim, tá? Aí, e aí o paciente vai sentir dor, tá certo? Ele sentiu dor, é que é a simulação, né? Mas você vai erguer ali a coxa e vai fazer uma rotação interna da coxa, tá? Para dentro aqui, tá bom? Como se eu estivesse querendo colocar o fêmur para dentro, tá? O ortopedista veio explicando os negócios aqui, vai ficar louco, né gente? Cada um no seu quadrado, certo? Tá bom? Então esses são os sinais. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí